E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E nesse vídeo aqui a gente vai testar, vai ser as minhas primeiras impressões jogando o eFootball 2023 Como vocês estão vendo, o jogo aqui já está atualizado, devidamente atualizado né rapaziada E eu não testei, na verdade eu vi muitas poucas informações, porque como eu falei pra vocês Eu não jogava esse jogo já tinha uns 3 meses né cara, que eu já tinha parado de jogar o eFootball Tanto que se não resetaram os times vocês vão ver, o meu time tá ligado E eu vou dar minha opinião se eu acho que melhorou, e vai ser esse vídeo, vai ser agora Que vai ser o momento da Konami me reconquistar novamente né cara Se eu jogar e eu ver que o jogo de fase não melhorou, tá a mesma coisa Pro momento eu não vou jogar pro decorrer da temporada Agora se eu ver se o jogo tá bacana, tá legal, mesmo que seja apenas o Dream Team Talvez até volte a jogar e trazer mais vídeos pro canal né rapaziada Então lembrando mano, quem puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba E vamos lá, iniciar o jogo, ele já está devidamente atualizado E vocês estão vendo aí com a capa do eFootball23 com o Cubo, com o Bruno Fernandes, Messi, Neymar e o Arno Né rapaziada, então vamos lá Vamos entrar no jogo, lembrando, eu já entrei no jogo, só que eu esqueci de reiniciar né Ou seja, encerrar e começar de novo, porque eu entrei no jogo apenas pra tirar a música A música do fundo pra não dar copyright Porque se eu iniciasse pela primeira vez, ele já ia começar com aquelas músicas que tocam no fundo do menu E possivelmente aí ia dar copyright, então eu só entrei no jogo só pra desligar as músicas E vamos entrar agora do zero, tá rapaziada A única coisa que eu vi foi os menus lá, que apesar de tudo isso, são as mesmas cores, como vocês estão vendo Aliás, a cena é a mesma, tá ligado, do 2022 Legal, podia mudar, podia né cara, as cores são exatamente as mesmas né velho, as mesmas né mano Eu pensei que eles iam mudar pra essa amarela e roxa, porque a gente já tinha visto que seriam essas cores Imagens vazadas Só que a cor do menu em si tá a mesma Tá bonito, tá ligado, do menu Mas essa parte azul eles poderiam colocar roxa, pelo menos só pra dar uma diferenciada né cara Seria interessante né mano, eles fazerem isso só pra dar aquela diferenciada né cara Mas não aconteceu Vamos lá Vamos jogar esse jogo né rapaziada, eu vou fazer apenas uma partida aqui com vocês E vamos ver se melhorou né cara Vamos ver se melhorou, eu só vi alguns prints que a galera mandou no grupo lá, que a gente tem e tal Alguns screenshots E peraí, não sei se o gráfico tá melhor, tá ligado Eu não sei o que dizer pra vocês, porque faz tempo que eu não jogo né mano Faz tempo que eu não jogo, lembra que eu tô no Xbox Series tá rapaziada Qualquer... É a diferenciação do que você tá jogando, pelo menos se é por causa disso né cara Ó, vamos ver aqui o que a gente tem a receber né De item, ó Problema, ah, isso daqui é tudo mensagem da Konami E ó, contrato aleatório É, Vasco, Gipos Ué, eu não sei o que que é isso cara Mas aparentemente aqui ó, beleza É aquilo tudo que a gente tá acostumado né cara Eu tô com 214 mil moedas 520 mil moedas 234 mil GPs E 800 pontos né rapaziada E tem um contrato aqui pra gente abrir Eu vou abrir esse contrato E eu vou ver se meu time foi resetado Que eu não vi isso ainda né cara Na verdade eu nem sei né mano Nem sei ó, jogadores normais Essa imagem aqui do Neymar tá muito pica né cara Deixa eu ver se os jogadores normais mudaram né velho Provavelmente mudaram né cara Nossa lá, o Leiva É... Ah, é, eles alteraram os que são os mais caros né mano E no caso agora só tem esses Antes o Messi também estava entre os mais caros Ele deu uma barateada O Cristiano Ronaldo tá bem mais barato né cara Do que o Messi O Benzema do Real Seus mesmo O Benzema Que ele não é o melhor jogador do mundo atualmente Tá nesse valor É... E tá Seguindo essa linha aqui O Neymar tá lá bem mais desvalorizado Do que tava antes né Eu comprei o Neymar antes É, o valor se eu não me engano Tá o mesmo do Neymar né cara Eu cheguei a comprar ele Mas eu não sei se tava por esse overall ele Eu acho que não Vamos abrir esse jogador selecionado aqui Que eu nem sei Qual que é É... Vasco Gipuscoa AB Eu não sei mano O que que é isso cara Ah mano É É os jogadores O Real Sociedad Porque tá genérico né cara Tá genérico né mano Mas vamos ver o que que vem aqui né cara Esse empresário aqui Não tem muita coisa boa pra vir A proposta Se fosse o mesmo O meu time diante Você vê que o time não tá lá essas coisas Porque eu só joguei só Quando saiu a versão 1.0 Eu só joguei até chegar a primeira divisão E parei depois Quando foi a segunda A segunda season Aí eu parei de jogar Rapaziada Então vocês veem que o meu time Não tá tão bom assim Aliás tá fraco né cara Tá fraco comparado aos outros Dos outros jogadores Que já melhoraram muito né velho É Graficamente assim olhando Tá igual Tá igual Beleza Consegui o goleiro O goleiraço Ramiro Não vou usar Mas beleza Melisa 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 Não dá uma olhada no meu elenco Mano Se os jogadores foram Modificados Dava até pra gente abrir um Um pack Só que eu vou deixar isso Caso realmente eu venha trazer mais vídeos Aí eu abro alguns packs né rapaziada Com vocês Caso eu venha trazer mais vídeos futuramente Ah meu time é o mesmo né mano Meu time tá fraco né rapaziada Comparado aos times dos outros jogadores Que já melhoraram muito É porque já tem mais de 3 meses Que eu não jogo né Então Olhando assim A gente pode achar forte Mas Comparado a muitas outras pessoas Que continuaram jogando o jogo depois O meu time tá muito fraco Tá muito fraco Tanto que é capaz agora De eu entrar num online E pegar um time super mais forte Do que o meu Que é o que provavelmente deve acontecer né cara A primeira vez que eu entrei Tá dando uns loadzinhos Tá dando uns load Mas beleza né Vamos esperar né rapaziada Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Vamos ver o que aconteceu Deixa eu ver se dá pra eu jogar uma partida né cara Deixa eu ver se dá pra eu jogar uma partida Calma aí Deixa eu voltar lá cara Porque eu quero ver se os times já estão disponíveis aqui nesse jogo Porque quando eu fui entrar no jogo ali Eu tive Todos os times ali Em que eu fui escolher o meu time base Deixa eu ver Partida de teste Deixa eu dar uma olhada Eu não sei se dá pra jogar de dois Porque antes não tava dando É colocaram uma porrada de novos times Mas ainda não tem todos né cara E aí colocaram o Atalanta O Pisa O Inter O Milan e tudo mais Vocês sabem quais são os times que nós colocaram Os BR mesmo Chegaram o Inter O Santos E o Atlético Mineiro apenas né cara Isso é bizarro né mano Isso é bizarro cara Quando eu entrei no jogo Eu pensei que poderia ter todos os times Porque Tinha todas as ligas lá E todos os times Procurei o meu time base Falei pronto Agora temos todos os times Não Você está muito enganado Não tem Não tem Deixa eu ver se dá pra fazer uma partida Online Vamos fazer a ligue aqui Nem sei Eu acho que ele deve estar na décima divisão né cara Essa imagem também do Messi Tá muito Panca né cara Tá da hora mano Tá da hora essa imagem aí Mas os designs Só que não me acertou Eu acho que eles podiam tirar esse azul né cara Colocar o roxo ali Que é a cor da roupa dos jogadores ali Mas manter a mesma A mesma coisa Beleza Beleza 5 mil Eu estou na nona divisão Eu cheguei a primeira Só que depois que eu cheguei a primeira Eu parei de jogar Então eu nem sei qual divisão que eu estava por último né Nem sei Eu sei que teve uma vez Eu acho que teve um ou dois meses atrás Que a gente ia fazer só uma partida Eu estava na sexta Então cara Deve ter caído bastante né cara Agora que estou na nona Mas beleza Vamos tentar fazer só uma partida De teste rapaziada Vamos fazer uma partida de teste Eu não sei também se tem muitos usuários né cara Já achei até que rápido Conexão boa Vamos ver se dá pra gente pelo menos terminar a partida né rapaziada Porque de vez em quando eu enfrentava alguns problemas né véi Eu enfrentava alguns problemas Mas beleza O cara também é da nona O cara também é da nona A minha escalação a princípio é essa Então eu não tenho muito o que pensar Olha o cara O nome do Di Maria É que a garganta do Brasil Aí é pra Aí é pra chorar mesmo né cara Deixa eu dar uma olhada no time dele Se o time dele é muito melhor do que o meu É Acho que é no mesmo nível né Um pouco melhor talvez É Eu acho que é um pouco melhor o dele Ou mesmo nível Sei lá cara Mas dá pra ver que os jogadores deles estão mais evoluídos do que o meu Porque eu conseguiria Esses mesmos jogadores que eu tenho evoluir mais Se eu continuasse jogando né No caso eu não evoluí eles tanto Eles não é o pico Vamos lá Esperar agora só o cara dar o O start né rapaziada Tive algumas coisas ali no menu Mas o importante é aqui né O importante é na hora da gameplay O importante é na hora da jogatina né cara É aqui que vai falar se o jogo tá melhor ou não Aparentemente ali pelo que eu vi Parece que é o mesmo jogo que eu tô jogando Tá rapaziada Sinceramente O uniforme de São Paulo Já tava Alterado né Já tava atualizado Eu não vi os europeus na real Mas eu acho que sim né cara Eu não sei se os times estão atualizados Se vocês quiserem eu trago outro vídeo Testando o modo offline Jogando com alguns daqueles times lá Que chegaram novos A gente testa e tudo mais né rapaziada Vamos lá mano Ah Ah cara Pelo menos aqui onde eu tô jogando Eu posso trazer no PC né velho Porque quem não sabe Ah porra Nossa Eu não lembro nem como é que marca cara Quem não sabe eu jogo no Series S E também no PC né rapaziada E aparentemente no PC tá melhor No PC tá melhor No menos no 22 já era melhor já do PC Vocês vão ver que eu tô muito ruim mano Porque eu jogo esse jogo faz muito tempo cara Só jogo FIFA apenas Tá difícil Aí ó Tô entregando a bola direto cara A gente eu vou perder né cara A gente eu vou perder mano Cara mas aqui é o 23 Aqui se quiser rapaziada Até o placar é o mesmo Cara Sinceramente Eu acho que só o que eles mudaram Foi o Eu tava jogando bem até Eu tava jogando bem Eu cheguei até a primeira divisão cara Mas agora Olha Mas o boneco continua olhando pra bola Tudo bem Esperou a bola sair Mas eu tava botando pelinho na bola cara Porra mano Eu tô tão ruim assim cara Pô Cheguei até na primeira divisão Olha mano Mas eu toco no cara e ele sai da bola Eu não tô conseguindo dar 3 pra sequência Vamos tentar agora Puxar o contra-ataque Caralho Não Pra nem mesmo comentar não Eu sei que eu tô ruim mesmo cara Até que eu fiquei Até que eu tava jogando bem cara Mas agora pelo jeito Eu tô Eu tô Ridículo Tá fazendo jogadinha Ah Vamos Neymar Ah mentira Que Neymar veio lá Lá do impedimento Veio lá do impedimento cara 12 minutos de jogo Ah cara É difícil da opinião né Mano é difícil da opinião Porque eu fiquei muito tempo sem jogar cara Mas eu fiz uma partida recente Tá ligado Mês passado eu fiz uma partida Eu acho Uma ou duas Olha aí ó Ah não Pô Tá muito bom Caralho Vocês viram isso mano O meu cara passou na frente da bola Passou reto E o outro Deixou a bola O outro tava na frente da marcação E deixou o cara chutar ainda Deixa eu ver se eu consegui ver o replay Puta merda mano Cara Eu vou tentar depois testar no PC né velho Vou tentar testar no PC Porque no PC é uma versão mais de nova geração Ó Ó o cara Já passou reto E a bola passou por baixo Ou passou por dentro do Van Dijk Passou por baixo das pernas dele Ou passou por dentro né cara Cara Esse lance Já podia Já me fazer Ter análise né cara Mas vamos testar um pouco mais né Pô Caralho O cara adianta muito Jogar aqui Porra Eu vou tentar com o Leva Poucos que sobrou Poucos que sobraram tá ligado Jogar tá ligado O console que eu tô jogando O console que eu tô jogando É assim tá ligado Eu falei Eu falo Até que é um jogo aceitável né cara Pra jogar De graça né velho Não tem como comparar com o FIFA Que custa Tantos Tipo 400 reais 500 Depende da versão Mas cara O problema é quando tu vai jogar Esse jogo online É bizarro É bizonho Aparentemente Aqui não melhorou né rapaziada Não sei o que vocês Acham assim Só vendo Mas aparentemente Na minha opinião Não mudou nada Menos aqui nesse console Que eu tô jogando Vou testar no PC Eu acho que até o offline Eu vou testar até no PC Que é outra versão Diferente Ai cara Provavelmente eu vou perder né Provavelmente eu vou perder Esse jogo aqui Ai Do Van Dijk Que caralho Ah mano Porra Eu ia tirar a bola O cara do time dele Bloqueou minha passagem Daí já seria falta Já né Cara eu esqueci Como é que dribla Como é que faz aquele Corta a luz Também que eu fazia direto Eu esqueci Como é que faz Porque não é o mesmo botão Do PES 21 Porque eu tô jogando Só PES 21 e FIFA Jogando PES 21 É com patch Talvez aqui eu não jogo mais Eu não sei mais como é que dá Porque lá no PES 21 Quem corre com o R2 É o R1 E quem corre com o R1 É o R2 Que dá aquele corta a luz Que é muito útil Mas aqui eu não lembro Mas aqui eu não lembro Como é que faz Porque não é esses mesmos Comandos né cara Tô perdendo né mano Por enquanto cara Eu não tenho como eu falar Que tá ruim né cara Pra mim tá a mesma coisa Jogando assim Mesma coisa Tá ligado Mesma coisa Eu já tinha visto a galera Falando isso Porque eu sigo algumas páginas Eu sigo alguns fóruns A galera comenta bastante Sobre o jogo E falou que o jogo tava Praticamente só atualizou Os times Mesmo e os uniformes Tá ligado Isso que atualizou alguns Porque pelo que eu vi Muita gente reclamando Que o Casemiro Nem no Manchester tava ainda O Manchester é parceiro Tá ligado Não sei se é muito difícil Pra eles colocarem O Casemiro no Manchester Mas nem no Manchester Ele tava ainda O Casemiro Foda né cara Agora eu já vou tomar Eu coloquei pra ele tocar Olha a demora Que ele vai pra tocar Numa dessa Eu já tomo gol Eu acho Mesmo que independentemente De que vai dar errado O cara tem que fazer O que eu tô mandando Porque se ele não fizer O que eu tô mandando E der errado Eu vou ficar mais puta ainda Isso aconteceu direto Dentro da área O cara ao invés de chutar Ele dominava E depois chutava E nessa já perdia a bola Olha aí ó Hum É cara Vamos ver se eu voltar a jogar Que eu jogava antes Eu até dou uma melhorada Talvez né cara O que é fora do jogo O que é o jogo O que é o jogo O jogo de Master League O jogo de Master League tá Rapaziada Já podia ter agora Já né Catarizou pro 23 Já podia ter Master League Não podia Podia né cara Só que Ah lembrei É o segundo analógico Só que Só vai chegar Apenas no ano que vem É foda né cara Agora eu vou querer Fazer o bagulho Toda hora Olha aí ó Bola aqui embaixo Vamos pelo amor de Deus Vamos fazer pelo menos um gol Pra não sair feio Nossa o goleiro catou Viado Pelo amor de Deus Joguei no cantinho Mano Tinha que dar aquele chute Fenomenal né Aquele chute espetacular Acho que é assim o nome Que os cangulheiros não defendem Eu só não fiz Porque a bola caiu pra Direita né Pra bater cruzado Vai vai Vamos Ah não é possível Não é possível Cara Meu Deus do céu Porra Que isso Perdi essa pressão toda Não saísse gol Se não saísse gol Cara Bora Bora Olha isso Nossa Foi uma Pressãozinha Ih caralho Boa Vai 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 Roberto Carlos É foda né Rapaziada É triste demais Mano Tipo Saiu uma nova versão Hype zero Da galera Coisa muito diferente Do que Quando tava pra sair um peste Tá ligado Novo Muito diferente Quando tava pra sair um peste Novo Tá ligado Galera Antes era mó hype Velho A galera Antes era mó hype Pra sair um peste Novo Esse aqui Foi anunciado Tipo Três dias antes De sair Saiu e Ninguém fala nada Sobre Nem sei se alguém Fez vídeo Tá ligado Testando E tipo Do nada Praticamente Cara Do basicamente Nada né Velho Pelo menos Do que a gente Joga né Agora você fala Ah atualizou E tal Mas disso daqui Dream Team Aparentemente só mudou a interface Né cara Ixi O cara foi Fora com bola e tudo Tá acabando o jogo A gente prometido Só vamos fazer uma partida Né rapaziada Ah porra O cara saiu da bola Eu já tava Eu tava carregado Pra tocar nele Desde antes do goleiro Pegar a bola Quando o goleiro Tava pegando a bola Eu já falei Não vou tocar naquele cara ali Aí o cara foi saindo Foi saindo Não foi saindo Eu falei Não é possível O cara vai simplesmente Virar as costas E vai sair do lance Assim Aí foi Vamos Vamos Tá pelo menos Sei lá cara Ganhar o jogo Né agora Antes o foco Era empatar Agora empatar Vamos tentar ganhar Boa É agora velho É agora Não tem como perder Né leva Pô rapaziada O que eu falei Ó Mano Se a gente for falar Ah beleza O que você percebeu De melhor Mano Pra mim Só o que melhorou Foi os menus Né cara A câmera ali Nem focou Na foto Pra gente ver o gráfico Mas vamos rolar Pelo menos Pelo menos Boa Ó já roubamos Falta Falta Vamos lá Padeiro Vou jogar esse vídeo inteiro Até porque É só uma partida De primeiras impressões Né Uau As mesmas impressões Dos 2022 Né cara Caramba Quase A gente deu uma melhorada A gente tomou o primeiro gol Ficou tomando pressão No começo Não conseguia dar Três passos sequentes Deu uma melhoradinha Né cara Talvez se eu voltar a jogar Eu fique bom Que nem o era Bom entre aspas Que nem o Eu tava sendo antes Mas é rapaziada Assistindo os comentários Vocês vão jogar Esse jogo aqui Cara Vocês vão jogar Esse jogo aqui Cara Ê porra Boa Ah porra Nossa Ainda fez Mano Ainda fez Cara Era pra ele Só ir e fazer Ele demorou um século Só pra dominar E virar o corpo Ainda fez 3x1 Interessante A gente fazer Com que o cara Já quitasse Seria interessante Né véi Nessa Nessa Vorta Felipe Plays Joga aqui Ai Ah mano Pô Isso me incomoda Cara Tu coloca o cara Pra ele ir na bola Mas ele não entende Véi Boa Não Tira Boa Agora vai Ih A zaga do cara Já tá tudo na frente Ai Eu não vi Que o goleiro dele Já tava aqui O goleiro dele É a mesma cor Do gramado Porra Ele já tava aqui na minha frente Eu coloquei pra ele Dar uma adiantada na bola Senão já tava de cobertura Uh Caralho Boa Roberto Carlos Tudo bem né Rapaziada Parece que tava fácil Porque eu tô na nona divisão Mas se bem que eu acho Que todo mundo tá na nona divisão Porque o jogo lançou agora Golaço Nossa Esse daí foi golaço demais Esse aí foi golaço demais Do No forno É isso aí rapaziada Já vou encerrando aqui Já tá nos acréscimos Cara Sinceramente Eu não acho que mudou Dá pra se divertir com o jogo Tá ligado Mas eu parei de jogar Porque eu já cheguei Numa parte ali Na segunda Na primeira divisão Eu já tava passando muita raiva Com ele né cara Porque cara Eu tava jogando com um cara Aqui um pouco mais fraco Mas quando tu pega Uns caras do mesmo nível Dá raiva Tá ligado Dá raiva O cara quitou Dá raiva né rapaziada Porque mano O jogo às vezes É muito problemático Não mudou nada Aparentemente Eu quero pegar os caras Do mesmo nível Pra ver se eu Vou passar os mesmos apertos Como vocês estão vendo ali Tá todo mundo na nona divisão ainda Na terceira tem alguns Bem poucos Ninguém na primeira Ninguém na segunda ainda Todo mundo tá aqui Na mesma divisão que eu Aparentemente Mais da metade Né cara de jogadores E começamos ganhando bem Né rapaziada É nóis Se vocês quiserem que a gente Traga mais alguns vídeos Ou lives desse jogo Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Se vocês curtiram Tá ligado Ficando por aqui rapaziada Clica no gostei Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau